O que é isso? O que é isso? O que é isso? É antes de atravessar aqui Eu saí agora Eu sou mitário Tenho que fazer trabalho por aqui Vamos, vamos, vamos O nome é professor 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é o que é que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?